Olá pessoal, sou Fernanda Zanatta do Núcleo de Assistência Estudantil, estou aqui de novo nesse vídeo, agora para falar para vocês mais especificamente sobre o edital 4, referente ao kit de alimentos cesta básica. É a primeira vez que para o campus é possível executar esse edital, porque foi publicada a resolução número 2 de 9 de abril de 2020, que dispõe sobre algumas alterações do Programa Nacional de Alimentação Escolar, chamado PNAE, por essa sigla, e que houve algumas especificações por conta do período que estamos vivendo. Sendo possível, assim, a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar por meio de cestas básicas. Há outra instrução normativa número 2, de 11 de março de 2021, que autoriza a concessão de auxílios emergenciais para acesso e apoio à inclusão digital, alimentação, moradia e saúde, distribuição de kits de alimentos e de proteção contra a Covid-19. Como eu já disse no vídeo anterior, sobre os objetivos do edital, publico-alvo e os critérios no processo de seleção, neste eu vou falar mais especificamente sobre a modalidade do benefício e execução dele. As inscrições para o edital 4 vão das 8 horas do dia 10 de abril e se encerram às 7 horas do dia 20 de abril, através do link disponibilizado lá no edital. Serão 263 vagas para receber essas cestas por um período de 5 meses. O conteúdo do que vem na sua equipe de alimentos, vocês podem consultar lá no edital 4 também. Agora, sobre a retirada dessas cestas pelos estudantes aprovados, como será feito? Lá no edital, já tem informado o início do período para a retirada da primeira cesta, vai acontecer a partir de 5 de maio. Para as outras cestas, serão publicados ofícios informativos sobre o período para a retirada, o início do período. Estão publicados lá no site institucional, portanto, acessem o site regularmente para saber mais informações sobre as fases do edital. Tá bom? Até mais, bom estudo remoto para vocês, grande abraço! Tchau! Tchau!